Oi gente, tudo bem? Semana passada eu liberei uma enquete aqui na nossa comunidade do YouTube com o banner de This Is Us, comentando pra vocês que essa série voltaria para a sua quarta temporada agora em setembro. E eu perguntei se vocês gostariam de ver vídeos semanais sobre essa série e vídeos extras também no canal a respeito de This Is Us. E vocês votaram que sim, que queriam vídeos então tá aqui, o primeiro vídeo sobre This Is Us. Alguns de vocês já acompanham a série que eu achei massa porque assim eu fico vendo que a nossa sintonia aqui é bem grande, a gente gosta de praticamente as mesmas coisas então eu acho isso muito massa. E como alguns de vocês já acompanham e outros ainda não conhecem esse vai ser um vídeo de introdução, eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata a série, o que é a série pra quem ainda não acompanha. Então se você já acompanha, fica de olho que dependendo da repercussão desse vídeo a gente vai ter sim análises semanais dos episódios de This Is Us. E se você é novo por aqui e gostou da ideia, não esquece de se inscrever aqui no canal se for sua primeira vez, comentar aqui também se tu é um fã da série ou se você ainda vai começar a assistir também compartilha esse vídeo com os teus amigos que ainda não conhecem e precisam conhecer This Is Us. Como eu disse, a série retorna pra sua quarta temporada agora no dia 24 de setembro e as três temporadas já estão disponíveis na Amazon Prime. Amazon Prime é o serviço de streaming que reproduz a série. Se eu não me engano, eu vi a primeira e a segunda temporada por lá e a terceira eu acompanhei na TV mesmo à medida que foi saindo. Então eu não sei dar certeza pra vocês se a terceira temporada tá disponível na Amazon Prime mas a primeira e a segunda tá com certeza. E se você não tem Amazon Prime, se você não quer pagar Amazon Prime vários sites na internet disponibilizam a série, é só dá um Google aí que vocês com certeza vão achar. Se tu não assistiu, dá tempo de maratonar as três temporadas e ficar em dia pra acompanhar os reviews semanais aqui com a gente, tá? Eu vou tentar não dar spoiler nesse vídeo, mas se por algum acaso acontecer eu dou algum spoiler na edição eu vou colocar o alerta de spoiler. Se não tiver alerta de spoiler, é pode assistir tranquilo que não vai ter nada não, tá? A série é uma crônica da relação de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia. Rebeca e Jack são um casal esperando trigêmeos em Pittsburgh. Kevin é um belo ator de televisão, cansado de papéis superficiais. Kate, uma mulher obesa que vive uma eterna luta para perder peso. E Randall encontra seu pai biológico que o abandonou quando ele era apenas um bebê. Quando a gente ouve a sinopse que a gente não conhece ainda a série, a gente acha que ah, é mais uma série que vai tentar tratar de assuntos cotidianos como se fossem novidade. É isso que a gente pensa. Pelo menos as sinopse das séries não me vendem muito a série em si. Principalmente essa sinopse que é tão curtinha, eu acho que ela não faz jus à grandeza de This Is Us. Com toda certeza, assim que vocês começarem a assistir a série, vocês vão ter um personagem que vocês vão se identificar. Seja a Rebeca, seja a Kate, seja o Randall, vocês vão se identificar com alguma pessoa dessa série com toda certeza. Eu já vou falar aqui pra vocês que o personagem que eu me identifico, que eu olho pra ele e eu me vejo é o Randall, gente. Eu me vejo muito nele. A minha personalidade é muito parecida com a dele, principalmente no aspecto de ansiedade. Eu sou muito parecida com ele. Quem convive comigo e assiste a série sabe que o Randall, ele é muito assim, a minha cara. Aí, tu aproveita e se você já assistiu essa série, comenta aqui também qual que é o personagem que você se identifica, eu quero saber. Os acontecimentos, as histórias de vida deles são histórias tão comuns, tão assim, que fazem parte do nosso dia a dia que a gente consegue se colocar no lugar deles. Eu acho isso fantástico quando eu tô assistindo uma série que retrata mais a nossa vida, porque eu consigo... Se eu conseguir me imaginar vivendo aquele problema, então quer dizer que a série tá conseguindo atingir o objetivo dela, que é falar realmente, assim, dos nossos problemas do dia a dia, dos nossos problemas cotidianos e índices. Eu consigo muito me imaginar na pele daqueles personagens. Poxa, se fosse o que eu faria, sabe? E na grande maioria das vezes, a minha atitude não é muito parecida com a deles, não. O que eu acho isso legal, porque eu vejo o quão eu preciso evoluir. This Is Us mostra que as pessoas, elas são reais, que elas cometem muitos erros, mas que isso não faz delas pessoas ruins, pelo contrário. Quando elas veem que elas cometem esses erros, elas voltam atrás, elas tentam corrigir de alguma forma. E isso mostra o quão evoluído eles são. Eles estão longe de ser uma família, amigos, pessoas perfeitas, mas eles são pessoas que erram muito. Eles erram muito, se vocês veem, vocês sabem que eles erram muito. Mas eles, quando percebem o erro, eles tentam corrigir. Eles pensam, poxa, de que forma que eu posso melhorar isso? E isso, pra mim, assim, é um senhor tapa na cara. Porque muitas das vezes, como eu disse pra vocês, eu me identifico muito com o Randall, então eu tenho muita personalidade dele, às vezes eu deixo isso me atrapalhar. E às vezes, quando eu vejo que, de alguma forma ou outra, ele consegue dar a volta por cima, isso é um tapa na minha cara. Poxa, tipo, se tu viver uma situação parecida, ou aquela situação que tu viveu, sabe? Tu podia ter feito dessa forma, tu podia ter dado a volta por cima. E me inspira demais, gente. É uma série que, quando eu assisto, eu tenho muitos sentimentos bons. É uma série que me ensina demais, é uma série que eu aprendo muito. Eu tô, assim, me segurando pra não dar spoiler pra vocês, juro. Eu tô me segurando, vocês estão percebendo que eu tô me segurando, tô me contendo as palavras. Talvez eu possa até falar alguma coisa aqui e vocês entenderem de uma forma errada do que eu quero expressar, porque eu tô realmente me segurando pra não dar spoilers. A série foi renovada nesse ano de 2019 pra mais três temporadas, ou seja, teremos até a sexta temporada de This Is Us confirmadas. Então, tem a quarta, a quinta e a sexta pela frente. Aqui no Brasil, a série é reproduzida pela Fox Premium, que é a mesma distribuidora de Outlander, a mesma emissora que distribui Outlander aqui no Brasil. Então tá aí, se tá nos teus planos de assinar a Fox Premium, assina, vale muito a pena, porque vocês têm grandes séries. Fox Premium reproduz séries incríveis, séries maravilhosas. This Is Us é uma delas, Outlander é outra delas e inúmeras outras, então vale a pena assinar a Fox Premium. E a série teve várias indicações ao Emmy só em 2017. Gente, segura essa, foram 11. Então, assim, vocês conseguem ver a grandiosidade dessa série, né? Foi uma das séries mais vistas dos últimos tempos. É uma das séries mais vistas dos últimos tempos. Então, se você não conhece This Is Us, você tá perdendo. E eu vou adiantar uma coisa pra vocês aqui. Eu choro, gente, em todo episódio. Não teve um episódio que eu não chorei, não teve um episódio que eu não me emocionei, porque é incrível, gente. Não é só um drama, tá? Não é só drama. Você tem algumas partes que você dá risada, principalmente do Toby, que é uma pessoa super autoastral. É um personagem maravilhoso. Você dá várias risadas com ele. Então, dá pra você rir, se emocionar e aprender várias coisas também. Comenta aqui se vocês assistem. Comenta aqui o que vocês acham. Vendam o peixe dessa série pra quem ainda não assistiu aqui nos comentários. E se você não assistiu, meu amigo, minha amiga, não perde mais tempo não. Vai assistir essa série e depois comenta aqui o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês assistam. E como eu disse, dependendo da repercussão desse vídeo, de como vocês aceitarem esse vídeo, logo, logo a gente vai ter review de This Is Us, quarta temporada. A gente se vê nos próximos vídeos, gente. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho